Ao toque de 5 segundos, assista a programação da TV Câmara, direto da Câmara Municipal de Magé. Boa tarde Magé, boa tarde Magéense. Nós estamos aqui no plenário da Câmara Municipal de Magé, com os vereadores e edifes dessa Casa de Leis aqui do município, com um objetivo muito claro, a equipe do webjornal Magé Online. Nós estamos aqui com o vereador Leonardo da Vila, que é presidente da Comissão de Direitos do Consumidor e tem uma mensagem muito importante aqui. E a função deles é fiscalizar a empresa ampla. Para tanto, foi emitido a essa mesma empresa um ofício, convidando para que viesse aqui a essa Casa Legislativa, para dar algumas explicações. A nossa equipe está aqui no plantão, mas infelizmente, vereador, parece que o ofício não foi atendido por algum motivo. Eu gostaria que o senhor explicasse à população Magéense o que houve aqui com a falta desses responsáveis pela empresa a darem essa explicação aqui na Casa Legislativa. Boa tarde, vereador Leonardo da Vila. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Magé Online. Muito gratificante mais uma vez estar aqui presente, falando com vocês. Hoje nós tínhamos marcado a Comissão de Direitos de Defesa do Consumidor, com audiência pública nessa Casa, com os demais vereadores que aqui estão presentes, para a gente saber da função e desse contrato que a AMPA tem com o município de Magé. A gente está achando que a qualidade do serviço está sendo muito mal executada, então a gente marcou e fez algumas perguntas a respeito da taxa de iluminação que é cobrada nessa cidade. Muitas vezes as ruas não têm iluminação pública e mesmo assim são cobrados. Para onde estão esse dinheiro, o quanto ela tem investido no nosso município, o quanto ela tem atendido, qual o tempo que ela atende no nosso município quando tem um apagão. Nós sabemos por denúncia aqui que só tem um só caminhão atendendo a população. Então na hora de cobrar, existe chip, existe uma cobrança, uma cobrança com muita velocidade com a população, mas na hora que é para atender a população, é igual a tartaruga. A população sofre, eu sou mesmo alvo disso, no meu condomínio onde eu moro ficou 36 horas sem energia. No sexto distrito, o senhor está falando, não é isso, vereador? No sexto distrito de Magé, no bairro de Pau Grande. E a gente está aqui reivindicando, eu quando assumi agora em janeiro a comissão de defesa do direito do consumidor, a gente pegou essa missão de arbuir. Todas as empresas que prestam serviço, não só a Ampla, nós estamos começando com a Ampla porque é recordista de reclamações. Então a gente está começando com a Ampla, depois vamos na Rodobus, vamos nas empresas de telefonia, vamos chamar a Nextel aqui. Nós vamos estar fazendo com que todas as comissões funcionem em nossa Câmara Legislativa. Então essa é a nossa função. Eu queria convidar a população magiense para o dia 20, às 15 horas, nesse plenário, que possa vir aqui reivindicar, participar dessa audiência pública com a empresa Ampla. Que essa casa junta, reunida, a gente solicitou também que fique uma pessoa de plantão da Ampla aqui. Para quando haja um apagão e as pessoas percam algum eletrodoméstico, que venham aqui, antes de solicitar a justiça de pequenas causas, ela vem aqui na Câmara de Vereadores e aqui tem uma pessoa representante da Ampla para poder tentar mediar esses problemas que a população tem enfrentado nessa década. que essa empresa está prestando mau serviço para o município de Magé. Então eu quero aqui parabenizar a Rede TV Web Magé Online, os vereadores que aqui se encontram presentes, pela vinda aqui e dizer que se quarta-feira a Ampla não estiver aqui, às 15 horas, a gente vai estar entrando com a ceia aqui, a comissão de investigação de inquérito aqui nessa casa, para a gente oficiar, dependendo de se for com auxílio policial ou intervenção judicial, a gente vai fazer. Eu tive a informação agora do Rafael, que ele não veio porque não teve tempo hábil, mas ele vai trazer todas as informações para a gente, está trazendo a pessoa do corpo técnico, do corpo jurídico, e ele, que é a parte financeira da empresa, para que possa dar um respaldo de informação que essa casa merece e que a população de Magé merece. Você que tem acompanhado a TV Legislativa, você pôde testemunhar o esforço que esses vereadores estão fazendo para botar Magé na proposta inicial, que era da coligação que eles fizeram parte e foram legitimamente eleitos, que é a Magé no rumo certo. E o direcionamento desses vereadores não tem sido outro do que procurar esse caminho, em colocar a cidade na ordem e no propósito de respeitabilidade, que há muito tempo a gente tem ficado devendo, vereador, a essa população, essa respeitabilidade, seja por parte do poder público constituído, seja principalmente pelas empresas privadas que compõem aqui e ganham o seu dinheiro, o seu lucro, através dos serviços mal prestados a essa população. E como vocês podem ver, os vereadores que compõem essa comissão estão todos aqui do nosso lado, estava marcada essa audiência para hoje, não foi possível, mas eles insistentemente procuram esse caminho, antes de mais nada, o caminho da conciliação, o caminho do entendimento, para tentar chegar a um denominador comum que seja para todos. Caso não seja dessa forma, eles começam a tomar então as providências legais e cabíveis. Aqui do nosso lado, o vereador, Vando Família, a gente vai conversar com o Vando. Vando, você faz parte também, preside uma outra comissão, que é da educação. A gente tem visto aí o esforço que vocês, Edith, dessa casa, têm feito em prol da população. Mas, gente, eu perguntaria o seguinte, qual a opinião e seu sentimento em relação, na hora de se convocar, seja uma autoridade, seja um empresário, que é convocado e não chega aqui nessa casa para dar as devidas explicações? Qual o sentimento de um vereador que defende esses interesses do público, se sente na hora de dar um retorno à população dessa inadimplência, dessa falta de presença por explicações? É, o sentimento é de indignação. A gente fica indignado com isso, porque a gente, vereador, a gente foi eleito pelo povo, e a gente está aí mostrando o nosso trabalho, cada comissão está trabalhando. O Leonardo foi muito feliz aí com as palavras que ele acabou de falar para a população. A gente está aqui prestando um esclarecimento que não está acontecendo na audiência, não é por vontade minha, nem dos vereadores aqui presentes, mas sim porque o representante da Ampla não pôde vir. Vamos entender que ele não pôde realmente vir por uma força maior. Mas, como o Leonardo falou, e todos os vereadores aqui vão concordar, se não estiverem aqui, semana que vem, na data marcada, que foi remarcada, a gente vai tomar as providências cabíveis, porque a gente é autoridade dentro do município, eleito pelo povo, e a gente está fazendo aqui nada mais, nada menos daquilo que a gente tem que fazer, que é representar o povo diante dos problemas que acontecem dentro do nosso município. Fico muito feliz por estar fazendo parte dessa Câmara de Vereadores nesse ano agora, porque eu estou vendo em cada vereador aqui a vontade de trabalhar, a vontade de realmente representar o povo. Então, hoje eu posso falar assim, eu me alegro em ser vereador, não só porque a vida muda, porque você passa a ser uma pessoa pública, não, porque a gente tem demonstrado aqui dentro, cada vereador tem trabalhado, tem brigado pela população de uma agência. Muito obrigado, muito obrigado aos vereadores aqui presentes, cada um acredito que vai dar uma fala, vai declarar também a dignação de não ter audiência hoje, que a gente veio preparado, acho que cada um trouxe as suas perguntas para fazer, para o representante da Ampla, eu estou com as minhas perguntas ali todinhas já elaboradas para fazer aqui dentro, porque eu ouvi essas perguntas, Toninho, não é minha só não, é dos moradores que me pararam na rua, quando a gente chega e fala que vai ter uma audiência com a Ampla, que nunca aconteceu, né, Leonardo? Nunca aconteceu aqui dentro da Câmara, uma audiência com a Ampla, os moradores vêm e falam, poxa, mando ver isso, ver aquilo, ver aquilo, então a gente foi, anotou, trouxe, mas a gente fez a nossa parte, Toninho. Agora vamos aguardar que semana que vem tenha isso aí, para que a gente possa passar a indignação não só nossa, mas da população também. essa reportagem do Magia Online tem acompanhado aqui insistentemente os trabalhos dessa Casa Legislativa, aqui do nosso lado, o vereador Leandro Rodrigues, que ainda essa semana, em uma dessas sessões, reclamava de uma outra empresa, uma empresa que faz o transporte coletivo da cidade, que presta, na verdade, o vereador, não sei se é da sua concordância, mas presta um desserviço a essa população magiense. E numa oportunidade passada, eu me lembro que uma comissão, junto com o secretário de transporte, em suma, pessoas pertinentes de interesse de fiscalização dessa empresa, foram até o local onde está ali baseada a empresa, e sequer foi recebida, vereador. A gente entende isso e fica muito triste, com respeito, até para o colégio de nossas autoridades, o que nos torna, de uma certa forma, órfãos das autoridades do município. Como o senhor vê, com que sentimento o senhor vê, essa empresa que continua funcionando dentro do município, nos moldes de serviço que ela presta à população? Boa tarde, Tuninho, boa tarde aos colegas vereadores, o público que está nos assistindo nesse momento, o pessoal aí está compartilhando com a gente no Magia Online. Realmente, essa empresa que você está falando, você não quis dizer o nome, mas eu posso falar, é a Alfa Rodobus, empresa essa a qual eu tive oportunidade, junto com os colegas vereadores, alguns que estão aqui presentes, de presidir uma CPI contra eles, ao qual tivemos aqui um longo trabalho, se eu não me engano, de 5, 6 meses. Tivemos um trabalho aqui de 5, 6 meses, identificamos todos os problemas ao qual a comunidade está ciente, vive o dia a dia, os carros quebrados, os motoristas totalmente despreparados, veículos com documentações atrasadas, a garagem da empresa totalmente despreparada para atender os serviços necessários que precisam dos ônibus, ônibus com placas de outro estado, enfim, inúmeras denúncias ao qual nós tivemos a oportunidade de apurar, e eu tive a oportunidade de fazer meu papel como legislador, não tive outro caminho a não ser denunciar a Alfa Rodobus no Ministério Público, tivemos aqui o relatório, tivemos junto no Ministério Público com o promotor doutor Tiago, eu e o vereador Carlinhos, protocolamos o nosso relatório no Ministério Público, protocolamos aqui na Prefeitura também, e serviu de amparo para o nosso prefeito, que na ocasião até preso foi, a gente tem que deixar claro que se a Alfa Rodobus hoje está rodando no município, não é de vontade dos vereadores, muito menos do nosso prefeito que mostrou, foi porque através de uma liminar que eles conseguiram na Justiça do Rio, através de um juiz que eu acredito que não conhece os problemas que a Rodobus traz para a Magé, e hoje essa empresa está aí causando tanto transtorno na comunidade, hoje quase que eu fui atropelado com o meu carro oficial pelo ônibus da Alfa Rodobus, ali na estrada de Mauá, na qual ele desviou de um buraco lá e jogou o carro em cima da calçada, enfim, é essa empresa que vem atormentando tanto os magéenses, mas a gente acredita e sonha que em breve, se não tiver a condição através dessa iniciativa do prefeito, que nós possamos ir até o Tribunal de Justiça e brigar pelo direito do povo magéense, que é pedir o cancelamento desse contrato, dessa empresa que tanto atormenta o povo magéense. E com relação à empresa ampla que nós teríamos aqui a audiência, eu quero parabenizar o vereador Leonardo da Vila pelo trabalho que vem fazendo à frente da Comissão da Defesa do Consumidor, foi como eu falei ontem na tribuna, ampla, eu acho que é um dos câncer que existe aqui em Magé, o mau serviço prestado por eles, eu trouxe hoje uma série de reclamações, isso aqui foi só o que eu pude fazer, eu vou abrir aqui para o magéense ver, são mais de 17 protocolos de reclamação, pedindo extensão de rede, pedindo implantação de braço, reclamação de inúmeras quedas de luz, comerciantes tendo os seus eletrodomésticos queimados e prejudicados, devido à irresponsabilidade dessa empresa hoje, que é a empresa ampla. Então eu espero que realmente, na próxima semana, dia 20, Leonardo, que eles possam se fazer presente aqui, porque senão não vai ter outro caminho, que não ser essa Câmara unida, entrar com esse pedido dessa CEI, e cobrada ampla, as medidas cabíveis têm que ser feitas para a gente dar uma resposta para o povo de Magé, que não pode ficar sofrendo do jeito que está. Obrigado, Tony. Que a gente possa junto também estar criando um tele, um texto de denúncia, né, uma ouvidoria de defesa do consumidor. Eu quero propor isso ao grupo também, que a gente possa estar criando essa linha, esse contato, esse link com a população, quando ela tem um problema, ela liga. A gente bota um funcionário aqui da Câmara para atender as reclamações, para que a gente possa estar fazendo das reclamações das pessoas, uma solução de estar resolvendo os problemas, não só da Ampla, como da Rodobus, como qualquer empresa que não respeite o consumidor. Nós falamos aqui da Ampla, falamos da Rodobus, aqui do nosso lado também o vereador Carlinho do hospital, a gente vai bater um papo aqui com ele. Carlinho, que juntamente também com os seus demais pares, principalmente aqui o vereador Leandro Rodrigues, há pouco tempo essa reportagem os acompanhou até o Ministério Público Estadual, e ali foi despachado e oficiado um documento que chama também a empresa concessionária CRT, porque deixou de depositar aqui aos cofres desse município o valor de 3 milhões e alguma coisa, e eu quero dizer para vocês, com isso, chamar a atenção o seguinte, esses vereadores são incansáveis, talvez vocês não tenham retorno, não conheçam os problemas que eles estão aqui fazendo valer o direito do cidadão agência, o direito de todos de uma forma geral, exigindo de cada uma dessas empresas a conformidade com a legalidade, a conformidade com os direitos adquiridos do cidadão. E o Carlinho, nessa oportunidade, esteve lá com o vereador Leonardo da Vila e protocolou junto ao Ministério, não foi isso mesmo, vereador? Vereador Leandro. Vereador Leandro Rodrigues, desculpa. Boa tarde, Toninho, boa tarde, boa tarde, boa agência. É com tristeza que eu venho mais uma vez falar com você, até porque quando se fala da Alfa Rodobus, quando se fala da CRT, da Ampla, é porque realmente o negócio está frio. Eu posso até falar de cadeira porque eu moro na Lagoa, no bairro Lagoa, e quando caiu uma energia ali, falta de energia, é 24h e 6h na dificuldade. São várias ruas, eu tenho também várias denúncias feitas contra a Ampla. Eu, a coisa de mais ou menos um ano, um ano e meio, eu fui entrevistado lá com uma menina da Ampla, pedindo avaliação da Ampla, eu zerei tudo, tudo. Do mau atendimento até lá na recepção. Então, eu não sou o primeiro, nem você o último. Os vereadores aqui da Câmara estão de parabéns, porque nós vamos lutar, vamos brigar por isso, porque é o mínimo que a gente pode fazer, porque não adianta o pessoal culpar o prefeito em tudo, porque o prefeito não tem culpa. Nós da Câmara, que somos fiscalizadores, vamos fiscalizar também a Ampla, a CRT, que é um absurdo, tá? A Alva Rodobus, pelo amor de Deus, uma coisa que não podia nem ficar aí, aí culpa o prefeito, o prefeito não tem culpa. Infelizmente, os juízes não conhecem a Magé, o Eliandro foi muito feliz quando disse isso, não conhece o nosso município, não sabe das dificuldades. Eu, por exemplo, fui um que, na época da investigação, levei o ônibus até o depósito em Bebetá, um ônibus sem condições de andar, motorista trabalhando sem carteira, adequada para o cargo do turista, mas é aquilo, enquanto nós estivermos aqui, vai lutar, tá? Porque eu acredito, acredito que a Magé ainda possa melhorar, o prefeito está imbuído nisso aí, tem umas coisas que acontecem que não é competência do nosso prefeito, mas o que depende da casa, desta casa, nós vamos por em ordem. E espero que a Ampla, é a segunda vez, né, Leandro? Segunda vez que eles não vêm, né? Na terceira, se tiver que pegar uma força policial, uma força judicial, nós vamos fazer isso, porque nós não podemos fazer para cá de bobo. Nós viemos para cá, deixamos de atender o povo lá embaixo, no lugar do nosso gabinete, para vir aqui e eles não vêm. Então, eu espero que da próxima vez, Leandro, o vereador Leandro, o vereador Leonardo entre com representação contra a Ampla e traga até a força judicial, eles aqui, para conversar com a gente, porque do jeito que está, não pode. Vereador Carlinho, muito obrigado. Aqui do nosso lado também, o vereador Miraburim, vou convidar aqui o vereador Paulo Portugal também, que desse um passo aqui à frente, para a gente dar continuidade a essa matéria aqui. Infelizmente, Paulo Portugal, o que nós testemunhamos, a população mageense, o cidadão mageense, é esse desrespeito para com as autoridades do nosso município. Qual o seu sentimento, vereador, em relação a essa forma de conduzir, até de forma empresarial, uma forma desconforme, com todos os padrões, sejam eles constitucionais, sejam eles penais, sejam eles cíveis, em desacordo com uma atuação que deveria ser, por excelência, de agrado da população? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos que estão participando na Geolain, boa tarde para os colegas vereadores. O sentimento é um sentimento ruim, porque é uma falta de respeito muito grande que vem acontecendo com os empresários, dentro do nosso município, está prevalecendo aqui o poder do capital, que eles fazem o que bem entende, prejudicado é a população mageense, o nosso munícipes, e a gente realmente está tomando a frente dessa situação aí, junto com o presidente da Comissão do Direito do Consumidor, o vereador Leonardo da Pila, que nós somos os membros, de tomar uma atitude diferenciada e fazer valer o direito do cidadão mageense. buscando um entendimento pacífico, para que tenha resultado e o benefício final seja atingido a população mageense. Caso isso não venha a ocorrer, nós vamos pelos caminhos legais. Como foi feito aqui com a CRP, que já fugiu totalmente a nossa alçada, tudo que nós pudemos fazer foi feito e agora entregamos na mão do Ministério Público para que ele possa dar continuidade no procedimento judicial, para que haja um impedimento, para que haja um fechamento, porque já se fugiu da nossa alçada. O nosso papel, representando o povo mageense, nós fizemos com a CRP. Estamos fazendo, iremos fazer também com a rodovuesca, e da outra vez nós fizemos isso, prendemos alguns ônibus, mas deu continuidade. Nós vamos à Secretaria Municipal de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria Estadual de Transporte do Estado do Rio de Janeiro, para reafirmar o convênio com o Detro, para que ele venha e faça a fiscalização devida, com decência, com respeito à população mageense, e que venha impedir essa empresa de estar circulando no nosso município, prestando um mau serviço à população e cobrando caro por isso aí. E logo em seguida, hoje nós temos aí, como o vereador que antecedeu falou, um câncer no nosso município, que é essa covardia da ampla. Um serviço caro, um serviço de má qualidade. No bairro onde eu sou nascido e criado, que é um bairro da ilha, onde é entendido de uma ponte na outra, lá se você balançar uma folha da bananeira, uma folha de uma árvore, e jogar um balde de 20 litros em cima do transformador, falta luz. Só depois de 10, 12 horas que vem prestar o serviço. Porque nós temos um caminhão, ou dois caminhões só, para prestar o serviço à população mageense. Isso é uma falta de respeito com o consumidor. E a gente tem que fazer valer o direito dele, do consumidor. E esse é o nosso papel, é o papel da Comissão de Direito do Consumidor. E tem mais. Nós estamos buscando para o nosso município, vamos estar chamando aqui o representante da Nextel, porque hoje nós temos aqui as linhas de telefonia, que é muito caro, a Oi, a Tim, a Vivo e a Claro. E a gente trouxe a Nextel para dentro da nossa cidade, a gente quer saber o porquê que eles não estão atendendo no sexto distrito, especialmente, para que venha para cá, que eles coloquem essa torre, para que o povo mageense realmente tenha um meio de comunicação mais fácil e mais barato no nosso município. Essa é a preocupação de todos os vereadores. Quero parabenizar o vereador Leonardo da Vila, porque por estar na presidência da Comissão de Direito do Consumidor, jamais vi isso acontecer nessa casa. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito de poder estar fazendo parte desse grupo. Parabéns, parabéns, vereador Leonardo da Vila, pelo esse brilhante trabalho que o senhor vem fazendo. E espero a gente poder continuar levando com muita seriedade o trabalho dos colegas vereadores, em benefício da população mageense, exercendo realmente o nosso papel. Então está aí, gente, como vocês podem testemunhar, nós estamos aqui fazendo essa gravação desse noticiário para mostrar para vocês que verdadeiramente os vereadores estão imbuídos nessa responsabilidade de fazer como o nosso município melhore. Vereador, de qualquer forma, se falou muito aqui nessas medidas que devem ser tomadas, mas infelizmente, como a gente tem evidenciado, o desrespeito é muito grande. E de uma certa forma, até um certo ponto, vocês se veem constritos a procurar o poder judiciário, a tutela judiciária, para resolver os problemas que deveriam ser resolvidos aqui, dentre os poderes constituídos nesse município. E assim não acontece. E nesse caso, a gente acaba, vereador Miramorim, caindo num outro problema, que é o problema do princípio da celeridade do Judiciário Nacional, que infelizmente, para se resolver uma questão, seja nada mais simples possível, é muito tempo que se espera para se chegar a um consenso. Vereador, o senhor compartilha com seus pares desse mesmo sentimento de desagrado em relação à medida desses empresários, em relação à população agência? Boa tarde, Toninho. Uma boa tarde aos colegas vereadores. Uma boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje, sinceramente, hoje o meu sentimento nesta casa é de tristeza e de indignação pelo não comparecimento dos representantes da AMPA que trataram de estar aqui hoje para participar dessa audiência pública e não compareceram. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio ao meu colega Léo da Vila, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Quero dizer que vamos estar juntos nessa luta e que estaremos sempre lutando pelo interesse do nosso povo. Quero dizer também que, apesar de isso que está acontecendo, nós vamos continuar lutando. Vamos estar unidos, imbuídos da nossa função, que é legislar e fiscalizar. Vamos estar juntos, fiscalizando a todas as empresas que estão causando, trazendo mal para a nossa população. E quero dizer a você, Antônio, que o meu apoio será restrito a toda e qualquer empresa que estiver prejudicando aqui ao nosso município. Quero parabenizar ao Léo da Vila, que teve essa iniciativa, e dizer a ele que ele pode contar comigo. Ele está de parabéns. Terá o meu apoio total nessa luta aí que vamos fazer contra as empresas que estão prejudicando a nossa população. Vereador Miriam Mourinho, muito obrigado. A gente chama de volta aqui o vereador Leonardo da Vila. Leonardo, o que nós evidenciamos é essa indignação. Ela é comum e compartilhada por os demais vereadores, seus pares. Agora, o que a gente lamenta, infelizmente, a gente conhece as medidas, conhece também a responsabilidade que vocês têm, não só com a população, mas já é esse vereador, mas também pela legalidade de condução dos caminhos a se percorrer. E a gente comentava aqui, vereador. De um outro problema é quando vai para o judiciário. Esse princípio de celeridade, infelizmente, é outro que deixa a desejar, é um poder que divide por vocês da autonomia, mas infelizmente, quando chega lá na mão deles, a gente às vezes espera um, dois, três, quatro, quiçá até dez anos e a gente não encontra a solução. E mais uma vez, sofre a população. Por isso, nós gostaríamos de saber o seguinte, vocês são incansáveis nessa relação que vocês têm com esses empresários, seja com o próprio poder público, de insistência na conciliação para que não chegue aos caminhos do judiciário. É isso mesmo, falou tudo, eu acho que são poderes independentes, eu acho que o judiciário, com todos os problemas, eu acho que tem evoluído também, nós temos que reconhecer o judiciário tem evoluído, mas o importante aqui agora é quem tem que evoluir a população. Nós temos que trazer a população para participar do nosso mandato. Desde o começo que eu falei que essa gestão seria uma gestão participativa, eu quero voltar a vir convidar a população da agência a estar presente aqui no dia 20 desse mês corrido, às 15 horas, nesse plenário, a participar dessa audiência pública com a Ampla. E no dia 4 de abril, às 15 horas também, a audiência pública, já estou fazendo ofício aqui, com a Rodobuz. Então, eu queria que a população participasse, viesse com as suas perguntas, para participar, para ajudar essa casa legislativa a desempenhar melhor a sua função. Eu já estou no meu segundo mandato, as comissões no primeiro do mandato trabalharam um pouco, nós viemos agora imbuído nesse grupo para fazer com que as comissões trabalhassem. No meu primeiro discurso, eu falei que nós íamos cortar primeiro a nossa própria carne, eu acho que nós temos que nos cobrar primeiro para a gente depois vir a cobrar as pessoas. Então, eu estou gostando de vereadores presentes aqui hoje cedo nessa luta em favor da coletividade, em favor da população magiense e principalmente esse projeto que, graças a Deus, Deus me colocou de fazer, que é a TV Câmara, fazer com que a população tenha acesso ao que acontece aqui. Tu vê que os vereadores não faltam mais, porque ninguém, todo mundo está sabendo que hoje a população tem acompanhado a nossa casa, tem acompanhado o trabalho da Câmara de Vereadores de Magé. então, fico feliz em fazer parte dessa história. Eu quero parabenizar do fundo do coração o trabalho da imprensa, o seu trabalho, Toninho, sendo de total importância para o município de Magé, não só para o Legislativo, mas para a parte de segurança pública, para a parte do executivo também, do judiciário. Espero que a gente possa só evoluir. Fiquei sabendo que você está indo para Brasília para tentar fazer que essa matéria chegue também à televisão das pessoas através do Canal 8, que eu fiquei sabendo que você já está correndo atrás. Estou muito feliz em fazer parte e participar disso. Então, encerro o meu discurso parabenizando vocês e convidando a população magiense que participe com a Câmara de Vereadores de Magé, que cobre o vereador que vocês votarem, que cobre o prefeito, que venham para cá participar e trazer suas ideias, a participar com a gente dos projetos de lei de melhoria para o nosso município, que é de suma importância a presença da população nessa casa legislativa. Muito obrigado, boa tarde a todos e fico com Deus. Vereador, nós também, de uma certa forma, somos muito gratos a vocês, autoridades desse município, na condução, nessa nova roupagem que vocês estão dando, a condução da política local, porque é disso que a população precisa, a população precisava ver para crer essa atuação de vocês, por isso, essa sua medida de ter votado aqui nessa Câmara Legislativa, a TV do Legislativo, para que as pessoas possam acompanhar de perto o trabalho de vocês, porque muito se fala, às vezes, muito sem conhecimento de causa, porque não conhecem o trabalho de vocês. E a partir de agora, essa oportunidade foi concedida a eles e a gente está vendo, inclusive, uma condução diferente, uma postura também por parte de vocês. Então, gente, acreditem que Magé está nos trilhos de uma Magé diferente, de uma Magé que a todo momento tem procurado está no rumo certo. E é isso que esses legisladores dessa Casa aqui estão procurando fazer. A gente vai estar avançando cada vez mais. Se vocês começarem a acompanhar a política aqui de Magé de perto, vocês vão ver que a atuação deles nessa Casa, nenhum dia, da primeira até a décima sessão que nós vamos para hoje, deixou de faltar o vereador. Tem sido maioria absoluta quando falta um ou outro por uma questão até muito particular de saúde, mas eles têm aqui estado assiduamente fazendo com que prevaleça o que é de direito da população dessa linda Magé. Muito obrigado pela oportunidade de ter compartilhado e mostrado para vocês esse trabalho dos edis da nossa cidade. A gente agradece a atenção e voltaremos numa próxima oportunidade ainda hoje com a geração ao vivo da Câmara Legislativa que faz essa sessão aqui que me parece que é a de décima de hoje. Vou passar a palavra aqui novamente para o vereador Miramorim que é representante lá do 5º distrito para dar uma palavra final. Sim, Toninho. Eu quero ratificar todas as palavras dos vereadores que aqui me antecederam. Com relação à ANCA eu posso dizer de cadeira que eu moro em Mauá e sei a deficiência que é essa empresa lá no nosso distrito. Há muitas reclamações. As pessoas recorrem a quem? Aquelas pessoas que é o representante deles, que é o vereador. então nós temos várias queixas a respeito da ANCA e vamos tomar providência. Com relação ao Rodobus é outra situação lamentável que ocorre dentro do nosso distrito lá. Os ônibus muito precários, horário de ônibus escassos. Então essa empresa realmente como foi falado é uma vergonha dentro do nosso município. E nós estamos unidos. Todos os vereadores vamos tomar providência vamos defender o povo e quero mais uma vez parabenizar o Léo da Vila que é o presidente da Comissão do Efeito Consumidor por essa iniciativa e vamos estar unidos e imbuídos da nossa função que é fiscalizar e eu tenho certeza que o povo hoje está de parabéns porque todos os vereadores que estão aqui estão imbuídos de trabalhar pelo povo e nós vamos dar continuidade a esse trabalho. O título popular diz o seguinte que a voz do povo é a voz de Deus e esses homens aqui são representantes do povo. Antônio Alexandre para o Web Jornal Mais de Online Rede de TV Web Mais Muito obrigado e até a próxima. Música Música